Avisa aí que eu cheguei, hein? É! Vai! É Márcio Torres Oliveira! Meu Jesus, estou aqui Eu nem sei o que dizer Sente, eu não sei o que fazer Os pecados que eu cometi Que me dói só de lembrar Me arrependo e pra te vou voltar Estive tão longe, meu Deus Mas te digo, Deus, que o meu coração ainda é teu Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Isso é Márcio Torres Oliveira, hein? Meu Jesus, eu estou aqui Eu nem sei o que dizer Sente, eu não sei o que fazer Os pecados que eu cometi Que me dói só de lembrar Me arrependo e pra te vou voltar Estive tão longe, meu Deus Mas te digo, Deus, que o meu coração ainda é teu Deus, eu vim me arrepender Deus, eu vim me arrepender E me entregar pra você E me entregar pra você Deus, eu vim me arrepender 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 E me entregar pra você E me entregar pra você Isso é Márcio Torres Oliveira, hein? Quem segura, pai? Ninguém! Eu vim me arrepender 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 Eu vim me arrepender